Salve, salve, Nação Santista! Começando mais um vídeo no canal, né? Já deixe seu likezinho aí embaixo e compartilha com toda a Nação Santista. E também se inscreva no canal, se você tá chegando agora, e ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Valeu? Tamo junto, é nóis e vamos começar mais um vídeo. Ah, moleque! É assim que nós ficamos quando o peixão ganha no final de semana. Não tem melhor maneira de começar a semana. E vamos falar do jogo, né? Santos e Mirasol aí. O Santos fez gol no último minuto. Geamota mais um gol e Geamota tem mais gol do que um certo time aí. Eu não prefiro nem falar o nome porque é pecado. Olha o que que tu acha disso aí. Pô, aqui se vê demais, né? Mas é então. O Santos jogou bem, se portou bem. Não parou de ir pra cima. Futebol pensivo a todo momento. Tá meio escuro entrando, né? Eu vou... Peraí, peraí. Não. Continuando. Bom, voltamos. É, o Santos contou com a estreia do Cueva. Para mim, ele jogou bem dentro do padrão porque ele só teve um treino com o time e ele vai evoluir muito ainda. Tomara, né? Porque o histórico dele é meio mais ou menos, né? Mas... Ele tá no Santos agora. Vamos olhar pra frente. Que foda-se o passado. Se você quiser olhar pro passado... Nada a ver. Nada a ver o que eu falo agora, né? Não dá pra olhar pra trás. Tem que olhar pra frente, pô. Tem que olhar pra frente. Então, é isso aí. Ganhamos de 1x0 o gol do Engenharia Mota. E... O perezão da massa aí falou que vai chegar mais contratações. Vamos aguardar qualificar o elenco, pássaro. Qualificar o elenco. Amanhã já tem Sul-Americana, né? Vamos acompanhar aí o jogo da Sul-Americana pela internet. E... Primeira transmissão do Santos no YouTube, mano. Já tinha visto alguma transmissão do Santos no YouTube? Já. No YouTube? Feminismo, pô. Não, feminismo. Tá tomando as coisas, meu. É a primeira. Amanhã começa a nossa caminhada na Sul-Americana. Vai, caramba! Vamos pra cima deles, meu! Pô, essa Sul-Americana tá como, ó? Gostosinha pra nós ganharmos. Gostosinha. Tabela tá como? Favorável. Bota no alto e me corta. Fala, nação! Você gostou desse vídeo? Deixe seu likezinho aí embaixo, pô. Pode deixar aí, ó. Compartilha com toda a nação do Santista, né? E se inscreva no canal, se você não é inscrito. E ative o sininho pra ficar por dentro das notificações. Pode lá ativar o sininho pra ficar por dentro das notificações. Se tem vídeo novo, se não tem. Valeu? E também, se inscreva nas nossas redes sociais. E se inscreva não, né? Pra falar, manhã, de se inscrever. Pode seguir as nossas redes sociais pra estar passando aqui embaixo na sua tela. E tamo junto. É nóis em mais um vídeo pesado. Até a próxima. Valeu!